Oi gente, tudo joinha com vocês? Comigo, graças a Deus está tudo bem, espero que com vocês estejam também. Para quem não me conhece, sou o Arley aqui do canal Lacinhos da Teté, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos aqui no meu canal. Se ainda não é inscrito, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade que a gente sempre está postando aqui. Olha, meu Instagram é arroba lacinhos da Teté, o Arley, corre para conhecer, curtir, compartilhar, dá aquela engajada bacana, tá? Ali no meu Instagram. Qual que é o passo a passo de hoje? Olha que fofurice que eu vim trazer para vocês, meu povo. Olha quanta lindeza, uma faixinha de bebê luxuosa. E que lacinho é esse, tio Arley? Laço fofurinha. Eu vi esse lacinho no canal da Aninha Nazário, vovó faz laços. Eu amei o resultado, gostei. E quando a gente gosta, a gente traz aqui para o canal para vocês. Olha, fiz na meia de seda, a meia grossa, tá? Você pode colocar no biquinho de pato também. Porém, eu quero fazer assim o kitzinho para estar vendendo bacana. Olha, a gente vai fazer aqui agora com a coleção Brim. Todas essas fitas que eu estou usando, gente, olha para essa aqui. Já é da coleção Natal, tá? Arte Fitas. Essa aqui é da coleção Mimos, essa pespontada, ela tem três pespontas, é uma fita linda. Essa daqui já é da coleção Brim, tá? Que é a jeans com pesponto rosa. E no vídeo, eu vou estar usando a Brim Azul BB com pespontinho rosa com vocês. Gente, gaste 64 centímetros de fita, é isso? É. 64? 32? 64? 16 com 16? 32? 32 com 32? 64? Gente, pensa num cara bom de conta, viu? Meu Jesus. Gaste 64 centímetros de fita para fazer esse lacinho. Vamos ao material e ao passo a passo. Vamos aos materiais então, meu povo. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. 34 centímetros de meia de seda. Eu estou usando aqui a meia grossa, tá vendo? Olha, 34 centímetros de meia de seda. Meu povo, olha, já deixei minhas fitas aqui, ó, seladas, estão duplas. E unidas as pontas, deixa eu selar aqui direitinho, ó. São quatro pedacinhos da fita número 9 de 38 milímetros com 16 centímetros. Gente, só isso. Eu vou estar usando esse finalizador, tá bom? Olha que fofurinha. E fita número 2 para o acabamento. Vamos lá, então? Eu vou começar mostrando para vocês como que eu faço com a minha meia. Olha, eu vou colocar a ponta com ponta, ok? Olha, e aqui, como se eu tivesse franzido, olha, assim, com seis pontos para formar três gominhos, ok? Se você tiver a pinça de pressão, você vai pegar a sua pinça. Olha, vai colocar aqui, vai pegar a máquina de selar, se você tiver, e vai vir e vai tirar esse excesso, tá bom? Fica essa dica que fica colado e selado. Se você não tem, você vai vir aqui, ó, tirar o excesso, ó. Tá vendo essas dobraduras? Eu tiro o excessozinho aqui, ó, para ficar bem juntinho assim. Aí, segurando bem, a gente vai dar uma queimada aqui, ó. Já pega essa dica para você que não tem a máquina de selar. Ó, vai apertando aqui, tá vendo que vai queimando? Ó, deixa eu focar. Ela vai dar uma queimada aqui, você pode queimar. Ó. Que aí ela vai colar. Ó, colou. Tá vendo? Aqui, meu povo, não tem perigo de soltar. Olha, depois que colou aqui, ó, fica bem coladinho. Olha, que acabamento bacana, tá vendo? Aqui agora a nossa meia de seda tá pronta, eu vou deixar ela aqui. Olha o que eu vou fazer agora. A parte que eu vou querer que sobressaia, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, é o azul. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Olha, a gente vai dobrar nessa posição, o azul para dentro. E vou colocar aqui um alfinete, marcando o meio. Ok? Vou fazer isso aqui na outra também. Olha, a fita azul que vai sobressair para dentro, ponta com ponta. Vamos marcar o meio. Olha. Marquei o meio. Agora, preste atenção, o que eu vou fazer? Olha, a parte que eu quero que sobressaia tá aqui. Aqui, a gente vai fazer isso. Tá vendo? Por que eu coloquei o alfinete por dentro? A gente vai pegar aqui, ó, fazer uma casinha. Olha, o alfinete ali tá sendo o meu apoio. Ok? Olha, aí eu vou acertar aqui, ó. Tudo bem certinho aqui embaixo, as pontinhas. Agora, segurando bem, eu vou tirar esse alfinete. Vou pegar aqui, ó. Olha, a gente tem que ser um alfinete com as pontinhas bem boas, pra não ter perigo de você estragar a sua fita. Ficou dessa forma aqui, ok? Vou fazer no outro também, do mesmo jeitinho, ó. Dobrei. Trago aqui embaixo, ponta com ponta. Vejo se tá tudo certinho, ok. Eu tiro aqui o meu alfinetezinho. Olha, bem certinho, tá? Preste bastante atenção. Aí, eu vou pegar, ó, e vou fazer isso daqui, ó. Alfinetei travando, ok? Ficou assim. Agora, meu povo, olha, a gente vai pegar essa partezinha que tá do lado direito e vou jogar pra cá. Tá vendo? Dessa parte aqui, onde eu dobrei a esse biquinho, eu preciso de dois centímetros, olha. Dois centímetros, tá vendo aqui, ó? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, o biquinho tá lá. Aí, eu venho, ó, e dobrei. Tá vendo? Deu dois centímetros. Ok. Fazendo isso, eu vou pegar um biquinho de pata aqui pra me auxiliar. Olha, eu vou colocar aqui. Tá vendo? Vou dobrar pro outro lado também, assim. Ó, agora aqui é só a gente seguir a marcação aqui do outro lado, ó. Reto. Beleza? Depois que eu fiz isso, essa pontinha aqui, ó, a gente vai jogar pra trás, tá vendo, ó? Joguei pra trás. E vou trazer ela aqui no biquinho, ó. Trouxe aqui no biquinho. Ok. Ficou assim. Aí, agora aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar... Vou colocar outro biquinho de pata aqui. Ou você coloca um prendedor, alguma coisa que você tiver. Um prendedor de papel. Tá? Vou soltar aqui o meu bico de pato. Olha. Essa pontinha aqui, eu tô segurando, tá, gente? Essa pontinha aqui também, eu jogo ela pra trás, assim, ó. E trago aqui no biquinho. Olha, segurando tudo. A gente ajeita. E vamos trazer assim. Tá vendo? Ficou nesta forma aqui. Aí, você vem e prende. Ok. Olha, meu povo, eu tenho um ladinho do laço prontinho pra ser alinhavado. Ele é super fácil. Vamos lá, novamente? Ó, vou marcar os dois centímetros aqui, ó. Da pontinha aqui pra baixo. A gente vai marcar dois. Aí, eu venho, ó, e dobro lá no rumo dos dois centímetros. Ok? Ó, fazendo isso. Aí, você já pode pegar aqui também e fazer assim, ó. Se quiser de uma vez, já vem com esse lado e joga pra trás. Ok. Coloca aí um bico de pato ou um prendedor, se você tiver. Aí, do outro lado, eu venho, acompanho aqui a dobradura. Jogo pra trás e trago a pontinha aqui no biquinho. Prontinho. Ó, vamos prender tudo aqui. Prendi tudo. Aí, eu posso tirar aqui esse alfinete. Então, eu tenho os dois ladinhos do laço pronto. Deixa eu tirar esse daqui. Prontinho pra ser alinhavado. Olha, meu povo. A gente vai alinhavar aqui com 12 pontos, se eu não me engano. Deixa eu pegar a minha linha aqui e a agulha. Vou dar um nozinho aqui. Antes que eu esqueça, né, Brasil? Agora, a gente vai alinhavar o nosso lacinho. Olha, essa é a parte de cima. Eu vou começar dando um, dois, três, quatro. Olha, segurando tudo, eu vou tirar esse bico de pato. O quinto, eu vou descer, ó, com a agulha. E o sexto ponto, a gente vai subir pegando esses biquinhos aqui todos, ó. Eu preciso pegar todas as fitas, tá, meu povo? Com cuidado, ó. O sexto ponto, a gente vai subir aqui. Pegando todas as fitas, tá vendo? Peguei tudo. Seis. Deixa eu puxar aqui a minha linha. Ó, seis. O sétimo, eu vou descer aqui, ó, pegando todas as fitas. Sete. Belezura. Ó, tá vendo que travou essa parte aqui do meio? Sete pontos, tá. Vamos lá, agora eu vou continuar, ó. Oito. Ó, nove. Dez. Onze e doze. Dei doze pontinhos, tá bom? Aqui a gente vai, ó, ficou assim o nosso alinhavo, a gente vai puxar pra franzir. Ajude a peça a ser franzida. Tá vendo? Dá pra ficar bem certinho. Olha, gente, como que ele já sai armadinho e fofinho. Tá vendo? Aqui a gente vai organizar e a gente vai voltar com a nossa agulha. Voltei. Ó, com jeitinho. Deixa eu pegar o apoio da minha mesa aqui. Vou puxar aqui a minha linha, ó. Puxei. Voltei. Tá? Com a minha agulha aqui. Aí você dá o seu arrematezinho do jeito que você achar bacana. Aqui eu sinto segurança. Tá? Vou cortar minha linha. Olha. Eu tenho um ladinho do laço prontinho, meu povo. Olha quanta fofurice. Eu esqueci de passar a medida dele pra vocês depois de pronto. Mas fica até o final do vídeo. Que eu vou passar pra vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu dar outro nozinho aqui. Eu vou alinhavar o outro ladinho com vocês também. Ó, vamos lá. Ok. Ó. Do mesmo jeito. Um, dois, três, quatro. Seguro tudo. O quinto eu desço com a agulha. Descer bem certinho. O sétimo a gente sobe pegando todos os biquinhos aqui, ó. E todas as fitas. Sete. O oitavo eu desço pegando tudo. Ó, e travando aqui essa parte do meio. Então foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. O oitavo eu subo, tá? O oitavo. Ó, deixa eu ajeitar aqui. Oito. Ó. Nove. Dez. Onze. E doze. Doze pontinhos. A gente vai puxar. E vamos franzir a peça novamente. Gente, ele é muito fofinho esse lacinho. Vocês fazendo aí, depois de pronto, vocês vão ver que delicadeza. Ótima opção pra parzinho, tá? Vou voltar aqui com a minha agulha, olha. Ótima opção pra parzinho também no biquinho de pato. Fica muito fofinho. Prontinho. Gente, olha quanto é importante dar os pontos todos do mesmo tamanho. Pra que o alinhavo fique bem certinho, olha. Tá vendo? E o encontrozinho aqui fica bem bacana. Vamos lá. Vou passar a cola quente aqui, ó. Nessa posição. A gente vai unir os dois lados do lacinho. Olha. Tá vendo que encontro perfeito? A gente espera a cola voltar à sua consistência. Vamos lá. Pronto, Brasil. Olha agora, gente. Deixa eu já passar a medida dele pra vocês depois de pronto. Ele tá medindo sete centímetros de fofurice, tá? Agora a gente já vai colar na meia de seda. Olha, tá aqui a minha meia. Vou passar a minha cola nesta posição. Tá vendo? Cuidado pra não passar aqui, ó. Muito grande pra não ficar pra fora, tá? Vou centralizar o meu lacinho, ó. E aqui agora eu vou organizar pra colar. Vou dar aquela apertadinha básica. Pra cola grudar bem. Essa parte aqui de dentro. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, prontinho. Agora, meu povo, é só a gente pegar a fita number two. E vamos dar o acabamento ao nosso lacinho. Viu que é super fácil? É só isso, tio Arley. Só isso, gente. Fofo lindo, né? Vamos lá, ó. Vou pegar aqui. Cola quente na pontinha. Você pode começar por cima, porque já que o laço é colado, vai ajudar mais a segurar aqui, tá? Ó, vamos lá. Vou dar aqui, ó. Joga as abinhas do lacinho pra baixo. Vou dar mais uma voltinha. Ó, passando a fita aqui por dentro, pessoal, pra facilitar, tá? E aqui, o que que eu faço? Olha, eu meço um tamanhozinho que eu vejo que vai dar pra passar o finalizador. Tá vendo? Vou cortar aqui assim, mais ou menos. Três centímetros, quatro. E aqui, ó, a gente já vai tirar a peliculazinha. Tá? Ó, tirei. E eu vou fazer isso, ó. De cima pra baixo. A gente pega aqui do outro lado. Pronto. Ó, e de baixo pra cima. A gente ajeita aqui. Assim. Ok. Pronto. Olha, agora a gente vai centralizar no miolinho do laço. Vamos ver aqui. Ficar no centro certinho, ó, gente. Quanta fofura, meu pai. Ó, tá no centro? Ok. Pra não ficar dançando, gente. Vou vir aqui por dentro na fita, ó, com cuidado. Só uma gotinha de cola. Tá? Pra ele não ficar dançando aqui, ó. Coloco aqui. Aí eu venho. E vou finalizar por dentro aqui, ó. Vou cortar um tamanho que eu vejo que vai ficar aqui debaixo. Aí eu vou selar. Olha, e vou finalizar. Tá vendo? Passar cola quente aqui. Ó, finalizei. Ok? Agora eu vou pegar aqui a minha etiqueta. Essa etiqueta, gente, pra faixinha, eu super indico pra vocês. Porque ela é de carmucinho. Ela adere muito bem com a cola quente. É da Costanini. Ela é muito boa. Vocês podem entrar em contato. Olha, a gente vem aqui. Passa a colinha. E agora a gente vai dar o acabamento aqui embaixo da faixinha. Olha, eu ajeito a minha faixa. Venho aqui, ó. E finalizo com a minha etiqueta. E aí, o que que falta, Tio Arley? Mais nada. Só ajeitar aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui a minha faixinha. Olha, gente. Quanta fofura envolvida. Aí a gente deixa do jeito que a gente quiser, tá? Ele armadinho assim. Olha isso, gente. Que delicadeza. Olha quanta fofura. Deixa eu colocar aqui os dois juntos pra vocês verem. Que delícia de lacinho, Brasil. Olha isso, meu povo. Então, tá aqui o nosso laço fofurinha, tá? Na faixa de bebê. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês gostando, vocês deixem aquele likezão top das galáxias. Olha isso, gente. Dá pra fazer muita coisa. É um lacinho rápido de fazer, tá? Então, fiquem com Deus. Até o próximo passo a passo. Sugestão de valor, gente. Eu vou estar vendendo aqui a 18 reais uma faixinha dessa, tá? Cada uma, ok? Se for o kit, a gente pode estar fazendo até por 30 reais. Se a pessoa levar duas, que tá compensando, beleza? Então, fiquem com Deus. Até o próximo passo a passo. Tchau, obrigado.